Olá, está no ar o Rede de Olhares aqui pela UxTV, emissora parceira do canal Futura. Você já parou para pensar quantas vezes somos julgados pela nossa aparência? Todo tempo, pessoas avaliam a roupa que estamos usando, o corpo que temos e a imagem que passamos para elas. Por isso, o programa de hoje quer se refletir no espelho e encarar de frente essa rede de olhares que nos julga todos os dias. Alessandra, por que a imagem é tão valorizada hoje? Por que nós damos tanto valor à aparência? Bem, acredito que hoje o sujeito contemporâneo, o nosso homem moderno, ele vive realmente voltado para a aparência. E claro, se a gente for pensar, quando nós conhecemos uma pessoa, como nos encontramos, a primeira coisa que nós vamos ter o contato é o que nós estamos vendo, a estética, enfim, o que a gente vai ver. Hoje, eu acredito que existe um imperativo de perfeição em tudo, na verdade, e uma exigência que as pessoas tenham que ficar com o corpo perfeito, com a imagem perfeita. Na verdade, uma exigência que passa até além da imagem. Anderson, e uma das formas da gente buscar essa aparência perfeita são as cirurgias plásticas. Tem gente que tem o sonho de fazer uma cirurgia plástica, né? Quais são os maiores motivos que as pessoas procuram um cirurgião? Hoje em dia, por estudos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós temos uma noção mais concreta das cirurgias que são mais buscadas pelas pacientes nos consultórios de todo o país. Eu te diria que, de forma geral, os implantes de mama são as cirurgias mais procuradas, seguidas em seguida da lipoaspiração e das abdominoplastias. A nossa equipe de reportagem, então, foi às ruas para saber o que as pessoas acham das cirurgias plásticas. E o resultado você confere agora. O que você acha sobre cirurgias plásticas? Se tu não te sente bem com alguma parte do teu corpo, tem mais é que tentar, né, melhorar. Acho válido. Se faz bem para a autoestima das pessoas, principalmente as mulheres, eu acho que tem que fazer, acho que é interessante. Depende do teu conceito, né, depende do que tu quer pra ti, de repente se é uma cirurgia pra saúde. Eu gostaria de fazer, né, mas tá perigoso, tenho muito medo. Sair mais lá na frente pode dar complicação. Eu nunca fiz plástica e nem pretendo fazer. Você acha que hoje em dia o pessoal tá exagerando um pouquinho? Sim, muito. Ah, eu acho que tá exagerando, claro, né. Principalmente as mulheres, assim, exagero bastante. Quando é muito demais, assim, pela estética, eu acho que fica muito artificial. E feliz daquele que fica velho, né, e cria umas roupinhas. Pelas respostas dos entrevistados, a gente tem algumas questões importantes. A primeira, dois deles falaram que principalmente as mulheres buscam essa aparência. Os homens não fazem cirurgias plásticas? É uma verdade, continua sendo uma verdade estatística pra nós, principalmente no Brasil. Mas há de se dizer que a porcentagem de homens que procuram cirurgia plástica como um meio pra bem-estar, físico, psíquico, é cada vez maior. Então, a porcentagem de homens que buscavam cirurgia plástica há 10 anos atrás dobrou. Hoje em dia é o dobro. Nós temos o dobro de homens procurando cirurgia plástica do que há 10 anos atrás, como eu falei. A gente tem o Vitor Hugo Porto aqui, que está conosco, artista plástico. Tudo bem, Vitor Hugo? Tudo bom. Essas obras que estão aqui ao nosso redor são suas, né? Por enquanto são. Por enquanto são. Imagem é o teu trabalho. O que tu costuma retratar nessas imagens? Bem, eu trabalho com a figura feminina, né? Eu retrato sempre a mulher. E ao contrário do que os doutores estão falando, eles tentam arrumar e eu tento estragar, né? Tu tenta estragar, então. Eu tento engordar elas. Eu gosto de mostrar a mulher mais, vamos dizer assim, mais gordinha, mais cheinha. Mas tem um motivo para isso. O meu motivo não é a beleza exterior. O que eu quero é, no meu trabalho, ele é um trabalho com uma pintura a óleo. E eu tento transmitir uma mensagem através da minha pintura. O escritor escreve, eu não posso escrever, então. Eu desenho, né? Eu pinto. E o que eu quero dizer é assim, que mostrando a mulher assim, mais opulenta, mais gordinha, não é para desmerecer a mulher. Muito pelo contrário. Eu acho a mulher uma figura muito forte, batalhadora, guerreira. Ela vai à luta. Então, para mim, demonstrar isso, eu tenho que mostrar ela um pouquinho forte. Se ela é muito magrinha, eu assim, me parece que ela é frágil demais. Eu penso que o que não está legal é quando a gente vai para um exagero, né? Onde a gente percebe que tem alguma coisa, né? Que não está bem. Ou seja, faz uma cirurgia, aí depois faz outra, assim, nunca está satisfeito com a sua imagem, né? Com a sua autoimagem. Aí está demonstrando que, de alguma forma, tem alguma coisa que está sendo deslocado aí para o corpo, né? Tá certo. A gente recebe os estudantes de medicina também aqui no nosso estúdio, que eles fazem parte da Liga de Cirurgias Plásticas aqui da universidade. Eu quero saber de ti, qual é o trabalho da Liga? O que vocês fazem? Na Liga, a gente discute temas referentes à profissão, né? A carreira da cirurgia plástica. Discute artigos, né? Promove mais discussões mesmo de casos, casos clínicos. O professor, então, ele traz casos dele. A gente acaba discutindo. Promove treinamento também de estruturas, né? É uma atividade extracurricular, então. Não faz parte do... Isso, extracurricular. E por que você escolheu fazer parte da Liga? Eu acho que a cirurgia plástica está crescendo bastante no país e é uma escolha pessoal. Eu acho que eu me identifico, eu me vejo como uma futura cirurgia plástica. Tá certo. Vamos passar para a tua colega o microfone, então. Tuani, por que você escolheu ser da Liga de Cirurgia Plástica? Eu escolhi, então, ser da Liga de Cirurgia Plástica, porque eu acho que é um campo muito bom. Acho que a cirurgia plástica, se ela for bem indicada, se ela for feita com uma boa técnica, ela faz muito bem para o paciente. E eu acho que é uma área muito gratificante, tanto para o médico quanto para o paciente. Nunca com exagero, como tudo tem que ser tomado como medida com uma cautela. Eu acho que isso cabe a relação do médico-paciente, um expor para o outro o que realmente quer. E cabe ao médico também impor um limite ao... Não impor porque ele não tem esse poder, né? Mas falar da parte técnica, o que seria o mais aconselhado para tal paciente. Quero saber de ti, porque imagem suscita muito a questão da vaidade, né? Como é que você trabalhou isso com pessoas, principalmente com modelos, assim, que normalmente tem uma vaidade acima do padrão? Como é que é trabalhado isso? Bom, primeiro, assim, a gente precisa impor o limite para o cliente, tá? Diferente dos profissionais da área de saúde, a gente precisa impor o limite, porque senão... Como a imagem, como não é algo que vai ficar fixo para sempre, vamos dizer assim, na pessoa, Então, começa a puxar aqui, puxar ali, estica, 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 quando você vê, você deformou a pessoa, né? Então, lá no início, quando começou a era digital, era muito isso, né? Puxa, ajeita, encolhe, estica e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tenta amenizar um pouco os traços, amenizar um pouco as imperfeições, mas manter a pessoa ali. O meu procedimento, a plástica, a estética é uma consequência. A gente trabalha em função da doença e o resultado que vai adivir em cima disso, visual, é apenas uma consequência de todo o processo. Então, quando a gente fala em bariátrica, nós estamos falando de pessoas com problemas de saúde, com problemas sérios, e que podem resultar em morte, diferente de uma cirurgia plástica. Tá certo. A gente recebe o Roger aqui também no nosso estúdio, que ele passou por uma cirurgia dessas, né? Trouxe até umas fotos aqui. Enquanto tu vai falando, Roger, a gente vai mostrar aqui. Como é que foi esse processo? Quando tu fez a cirurgia? A minha cirurgia, na verdade, faz um ano e dez meses que eu fiz o procedimento com o doutor Rafael. E eu fui, na verdade, eu fui uma consequência de uma consulta cardiológica com a minha doutora, que é a Luciana Espiazzi. E na qual eu cheguei no limite do aceitável. E eu tinha 160 quilos. Hoje eu tenho 85. Na qual eu praticamente recebi um ultimato, um checkmate. Olha, tu emagrece. A melhor forma agora seria uma redução de estômago. Porque senão daqui a dois anos tu tá morrendo de infarto ou alguma coisa. Eu tava no meu limite dos meus exames clínicos. E ela disse, agora é a hora. Ou tu faz agora, ou dá com pouco, nem consegui tu fazer, tu vai fazer. Tanto que eu saí de lá já com o conhecimento de a gente fazer tudo errado, eu até tinha. Eu não tinha consciência de que realmente eu estava fazendo a coisa errada e que eu ia morrer. A autoestima, né, a melhora da autoestima, a melhora do visual, da estética, é uma consequência. É muito importante. Acredito que o Roger é um exemplo de que ele se sente muito bem. Ele já falou várias vezes que é como se ele tivesse voltado no tempo, né. Então isso é uma consequência da cirurgia. A pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica, ela tem noção de quando é esse limite? Depende da pessoa, né. Eu acredito que tem situações que a pessoa tem alguma coisa, alguma parte do seu corpo que ela não tá feliz, não tá satisfeita e que ela queira rever e se sentir melhor. Eu acredito que isso é uma coisa saudável. Da menina que sonhava em operar o nariz desde a adolescência, que casou aos 19 anos e teve um filho aos 26, Sandra conserva poucos traços físicos. Hoje, aos 42 anos, a silhueta dela lembra da famosa boneca Barbie. Corpo esculpido com cuidados físicos, dieta e cirurgias plásticas. Aí foi sofrido, né, porque o nariz é uma das cirurgias mais, assim, que eu achei mais, assim, que você precisa mais tempo pra recuperação, né. Mas faria tudo de novo, assim, só pelo resultado que me deu depois, né. Sandra é agricultora e mora no interior de Flores da Cunha. Ela se orgulha ao contar que foi com o esforço dos próprios braços que conseguiu pagar todas as operações. Muito grande a satisfação, porque todo mundo que me encontrava dizia assim, ó, Sandra, nem parece mais a mesma pessoa, né. Uma que veio uma mudança, assim, já mudei um pouco o cabelo também, né. Já era mais morena, já fiquei mais pra loirinha. Daí já tive umas quantas mudanças, daí fez pras pessoas parecerem que isso mudou mais ainda. Depois que ela e o marido tiveram um filho, conquistaram o sonho do carro e da casa própria, ela se animou ainda mais para continuar as transformações no corpo. E depois começou os seios, depois foi um pouco de lipo, daí o quilo que ele tirou da lipo, colocou no próprio bumbum, né. E agora eu mantenho, assim, com ginástica em casa, com alimentação, que essa é o essencial, né, pra você manter. A agricultora assume a vaidade, mas diz estar atenta aos limites. Me considero, assim, não fora do normal, né, mas eu sou, assim, vaidosa, assim, né. Até com a minha família, com o meu marido, com o meu filho, eu sempre incentivo eles, né. Não que seja aquela vaidade que você não tem controle, você tem que ter o limite, né, dessa vaidade. E o que o maridão achou dessas mudanças, assim? Bom, tá aprovada, né. Aprovadíssima, né. Para quem tem dúvida na hora de encarar uma cirurgia plástica, Sandra tem um conselho. Pode viciar disso, pode viciar. Então, você tem que ter um controle. Isso, tô... não me gosto, né, vamos supor, não gosto de tal maneira o meu rosto, o meu corpo. Tem como melhorar, se você pode, se você quer, você melhore. E se você tá, como eu te falei, estando bem contigo mesmo, você tá bem com o mundo todo, né. Professor, a gente viu que o caso da Sandra, ela fez uma cirurgia plástica e no fim uma foi puxando a outra e ela já fez várias. Isso é comum? Não, isso não é comum. Isso é uma coisa que me preocupa bastante e eu gostaria até que ficasse bem claro. Na realidade, associar a cirurgia plástica e estética com algo maléfico não é uma total verdade. A imensa maioria das cirurgias plásticas, mesmo para fins ditos estéticos, tem sua indicação médica. A paciente tem que saber que existem limites fisiológicos para isso, evidente, existem riscos para um fim, no caso é o benefício estético, que é absolutamente variável no tempo. O Vitor Hugo pode concordar comigo, isso é expresso em obras de artes como a dele. Então existem esses limites funcionais e esses limites têm que ser dados pelo profissional, no caso médico, cirurgião plástico, mas felizmente cirurgias plásticas estéticas ditas fora de indicação. Não sei se é o caso da assistente, mas são a uma minoria dos casos. Essa beleza que você retrata aqui nos quadros, você acha que causa estranheza para o público, às vezes, que não está acostumado com esse padrão? Olha, às vezes sim. Me perguntam por que eu pinto as mulheres gordas. Eles pensam que eu, pessoalmente, gosto de mulher gorda. Mas não tem nada a ver. O que eu gosto de olhar em uma pessoa é quando ela está realmente bonita. Bem, eu gosto de uma pessoa que se cuida, que faz ginástica, que seja bonita, e não aquela gorda, desleixada. Não é isso que eu tento representar no meu trabalho, que o meu trabalho é um expressionismo cubista. Então eu entorto as formas. Não é uma forma perfeita. Ela tem os braços enormes, os pés, o corpo todo, às vezes, ele é quadrado. Ele não tem a forma que um corpo humano tem. Bom, a gente, enquanto profissional, se é possível, como o doutor Anderson, o doutor Rafael, a gente pode orientar essa pessoa a que, de repente, busque ajuda, uma ajuda específica, para poder entender melhor o que está acontecendo. Ou seja, quando vem uma pessoa e ela está buscando várias cirurgias e ela nunca está encontrando uma satisfação, que alguma coisa não está bem. Então, é possível que esse profissional possa orientar essa pessoa que, talvez, o problema não esteja ali, no corpo real. Quem tem que ter essa noção de parar e orientar o paciente, bom, de repente, já chegamos no limite, para isso, é o profissional. É o profissional, ou o médico, sozinho, ou com a ajuda de psicólogo, auxílio psiquiátrico. Somos nós que temos que dar um, impor um limite, vamos dizer assim, ao paciente que é um leigo. Rafael, como é que fica a saúde nesses casos? Eu estava ouvindo, então, as colocações. Na verdade, a minha atuação, eu tenho muito as questões dos limites da não indicação. Hoje em dia, como em qualquer profissão, se tu quiser alguma coisa, tu vai conseguir, independente do que tu queiras. Se tu quiser operar 15 vezes o nariz, tu vai encontrar alguém que faça. Então, é importante, nesse sentido, o profissional ter, não só a sensibilidade, como o doutor falou, mas o entendimento da relação do risco e benefício de cada procedimento. Quais são os riscos, então, das cirurgias plásticas? Isso é muito dependente do procedimento que a paciente vai se submeter, ou o paciente vai se submeter, e, evidentemente, o estado de saúde de cada um dos pacientes. O que os pacientes têm que entender, isso na cirurgia plástica globalmente, de forma estética ou reconstrutora, é que existe um risco cirúrgico e anestésico, que é imposto a qualquer procedimento que o paciente vai sofrer. Então, é esse entendimento que deve haver, esse entendimento que o paciente tem que ter antes de submeter a qualquer tipo de cirurgia. Então, a conversa com o médico é muito importante. Evidentemente, a relação médico-paciente tem que ser a melhor possível. Eu costumo dizer para os meus pacientes que prefiro responder 10 perguntas antes da cirurgia, porque isso evita 100 perguntas depois da cirurgia. Com certeza. Alessandra, e essa busca também, por esse padrão perfeito, normalmente está ou na TV ou nas revistas, as pessoas famosas. Isso realmente influencia muito o pessoal que lê, o pessoal que assiste TV? Acredito que sim. Nós estávamos até falando antes do intervalo, eu não me lembro bem a pessoa, mas eu lembro de um caso de uma miss que tinha feito, em média, também não me lembro bem o número, mas umas 20 cirurgias plásticas, uma pessoa jovem. Então, isso com certeza vai influenciar o padrão, a exigência, como eu falei anteriormente, a exigência. Acredito que hoje está mudando os homens também, mas culturalmente fica um pouco mais, isso mais forte nas mulheres, a exigência de um padrão de beleza. É muito comum nós vermos em revistas, na mídia, famosas, celebridades que engravidam, ganham bebê e logo estão em forma, e isso é muito evidenciado, é uma coisa que fica muito forte. Assim, olha, ela tem um bebê de dois meses e ela já está em forma, ou até mulheres que buscam fazer cirurgias, né? Os exageros, na realidade, que acontecem na cirurgia plástica são impostos pela sociedade. Na realidade, são parâmetros que são impostos pela sociedade e pela mídia em si. Pessoas que ganham bebê, né? Desculpa aqui. E aí, já, né? Solicitaria uma... Abdominoplastia junto do parto cesárea. Se a gente pensar isso é uma coisa, né? Absolutamente desforme. Exato. E tem alguma idade mínima para fazer cirurgia plástica? Depende do procedimento cirúrgico, depende da anomalia que o paciente tem, que a paciente tem e do procedimento que é proposto. Nós temos indicações de procedimentos cirúrgicos desde os seis meses de vida em determinados pacientes e outros que têm um limitante de idade que é muito acima. E por estética, por exemplo? Também depende da cirurgia. Isso é muito relacionado ao que nós pretendemos corrigir. O termo estético não serve por si. O que é que nós vamos corrigir na estética corporal do paciente? É uma hipomastia? É uma mama que o paciente considera pequena? Existem síndromes médicas conhecidas que cursam com hipomastia. Se essa hipomastia, essa diminuição da mama for muito severa, talvez a paciente tenha a indicação de fazer a correção da hipomastia, talvez por implante de mamas, antes do amadurecimento completo da mama. Então, cada caso tem que ser estudado por si. Tem que ser analisado por si. Conjunto com paciente, profissional ou profissionais, mas de uma forma global e caso por caso. Nós já estamos, então, nos encaminhando para o final. Rafael, para finalizar, então, a saúde tem que estar acima de todo o processo cirúrgico. Com certeza. Eu acho que esse é o principal ponto. Nós temos que, para qualquer área médica, sempre há uma relação de risco-benefício. E isso, então, é muito variável dependendo de cada um, de cada situação. E esse entendimento é a obrigação do médico, do profissional, estabelecer e passar isso para o seu paciente. Que há uma compensação e que essa compensação pode levar a alguns riscos, mas esse benefício tem que ser muito maior que os riscos para se submeter a um procedimento cirúrgico. Professor, tem alguma dica, assim, para alguém que queira procurar um cirurgião plástico? Antes de tudo, o que tem que fazer? Em primeiro lugar, eu indicaria procurar profissionais habilitados, tanto na minha área como na área do Dr. Rafael. Acho que isso é o mais importante, que se procure um profissional especialista e que se obtenha uma, que se consiga uma boa relação médico-paciente. Isso é primordial para qualquer tratamento. Se o paciente conseguir encontrar um médico especialista, que consiga diminuir seus desejos, consiga saciar seus desejos, certamente vai evoluir de uma forma mais prazerosa. Então, Alessandra, só as tuas considerações finais, então. Não só acho que, acredito que pensando no tema que foi falado, a gente precisa só ficar atento aos excessos. E quando o procedimento vem ao encontro de uma melhora da autoestima, de uma coisa saudável para essa pessoa, eu acredito que seja válido. Mas quando isso está em excesso, acredito que a gente precise ter cuidado. Tá certo, então. Quero agradecer muito a presença dos profissionais, os profissionais aqui também, dos alunos de medicina, aqui da Universidade de Caxias do Sul. No programa de hoje, nós levantamos muitas questões, respondemos algumas delas e concluímos que o equilíbrio é muito importante e que a saúde deve estar acima de qualquer processo cirúrgico, principalmente de cirurgias plásticas por estética. O programa Rede Olhares de hoje vai ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima. Obrigado pela sua participação aí em casa também. Até mais! Legenda Adriana Zanotto